Jovens, eu tô sentindo que eu vou ter um AVC. Eu não estou suportando mais. Tem uns dias já que eu tô querendo fazer um vídeo pra vocês a respeito disso. Mas hoje eu recebi um comentário que simplesmente me fez ter medo. Eu não tô de zoeira, cara. Me fez ter medo, tá? O comentário é esse aí, ó. Ô, jovens, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Quando você vai pegar uma ROM pra fazer um downgrade no seu aparelho, aprenda uma coisa. O máximo que você pode chegar de downgrade é na ROM que veio nele de fábrica. É o máximo que você pode chegar em downgrade. Então, pelo amor de Deus, se inscreve no canal aí, que não tem condição, não. O que que o cara fez? O cara pegou num celular com MediaTek uma ROM de MIUI 12 e passou via TWRP. Jovens, TWRP instala qualquer coisa, tá? Às vezes apareceu alguém que falou, não modifiquei essa ROM que vai dar certo. Não. Não dá certo, não. Jovens, se o seu aparelho veio na MIUI 11, o máximo de downgrade que ele chega é até a MIUI 11. Se um aparelho seu veio na MIUI 13, o máximo de downgrade que você pode fazer é até a MIUI 13, tá? E vale pra versão de Android. Exemplo. Meu celular veio no MIUI 13 Android 12. Ele só vai poder ir em downgrade de MIUI 13 Android 12. Da mesma forma, copilações de custom ROMs só vão ser do Android 12 pra frente. Por quê? Por causa de firmware, tá? Por causa de firmware. Então, jovens, aprenda, pelo amor de Deus, tá? Primeira coisa, ele falou que o processador de queimou. Não queimou. Se o processador tivesse queimado, o celular simplesmente não ligava mais, tá? Quando um processador queima, o celular não liga. Porque ele não tem pós-processamento. Então, ele não liga, tá? Outra coisa. Com certeza, levou o celular na assistência de um Zé Marreta. E o Zé Marreta falou. Ó, morreu. É 10 reais. É, te dou 10 reais nele. E você me deu esse aparelho aí. Provavelmente, seu aparelho corrompeu as partições. E aí, você resolve com o EDL. Liga pro Fernando. Entra em contato com o Fernando e resolve o seu problema. Jovens, pelo amor de Deus, Presta atenção no que eu tô falando aqui, tá? Presta atenção no que eu tô falando aqui. Rum. Ah, meu celular veio no Android 13. Não instale nada de Android 12 nele, que ele não vai instalar. Ele não vai pegar rum de outro aparelho. Porque, provavelmente, ele pegou rum de outro aparelho. E colocou no smartphone. Gente, isso não funciona. Eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Não funciona. Tá? Não funciona. Você só vai poder fazer downgrade até a versão que veio instalada de fábrica no seu aparelho. Da mesma forma com versão de Android. Ah, o Redmi Note, o Poco F3 e o Poco F4 tem o mesmo hardware. A rum de um serve no outro. Não serve. São aparelhos diferentes, tá? Mesmo assim, tem rum que... Tem aparelhos que são o mesmo, até em codinome. Mas as rum não funcionam. Então, você tem que ficar atento a isso. Não é sair fazendo as coisas do jeito que você acha que tem que fazer. Não, meu filho. Não é assim que a vida funciona. Tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui só pra vocês terem um recado. É um respondendo inscritos, assim, totalmente único, exclusivo pra esse cara. Porque, gente... E outra coisa, presta atenção no diagnóstico de assistência, tá? Presta atenção. O cara tá falando que o seu processador queimou, mas o seu aparelho tá ligando. O seu aparelho tá vivo ainda. Certo? Ele comprou as partições. Com uma instalação EDL, as partições voltam, e ele volta a funcionar. É simples assim, tá? Gente, não faz peso nessa terra, não. Pelo amor de Deus. Aprenda. Quer fazer alguma coisa? Aprenda como é que funciona primeiro. Ah, mas eu não gosto do Android 13. Então, eu não gosto da MIUI 13. Então, vende o seu aparelho e compra um Redmi Note 7, que só foi até na MIUI 12.5. Tá? Não adianta. Se você gostar ou não, a empresa não vai deixar de atualizar. A empresa não vai deixar de lançar novos aparelhos em novas versões. Tá? Se você pensa isso, você que é bobo, meu filho. Sinto muito. Mas a verdade é essa. Não adianta. Você pegar um de um celular e instalar em outro. Gente, não funciona. Funciona com relação a porte. Que a rua é modificada e preparada pra instalação naquele dispositivo e mesmo assim não funciona tudo, tá? Mesmo assim não tem nenhum porte que eu conheço que é 100% funcional. Beleza? Então, fica aí o aviso. Gente, não faz peso nessa terra não. Pelo amor de Deus. Seja mais inteligente. Seja mais produtivo. Ai, é difícil, cara. É difícil. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho